Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde. A semana está só começando. Você que está afim de aprender, você que está afim de melhorar, você que está afim de ensinar outras pessoas, pode ficar junto com a gente, porque esse é o programa feito para você que quer ter mais qualidade de vida. No programa de hoje tem o quadro de Bem com a Balança. A gente vai ver alguém que aceitou o desafio de mudar de vida. A gente sabe que mudar de vida não é fácil, mas é possível com muito empenho, com muito planejamento. Daqui a pouquinho você acompanha aqui comigo o quadro de Bem com a Balança. Tem também saúde da pele e dos cabelos, mitos e verdades. E como não pode faltar uma boa receita, o Filipe hoje está trazendo para a gente crocante de berinjela, uma receita que eu gosto muito, que já foi feita aqui no restaurante da cozinha aqui da clínica, mas aqui no Vida e Saúde até hoje não. Ainda não, ainda não. E bem facinho, a gente trouxe bastante coisa que a gente já falou aqui, que a gente já mostrou, patezinho, massinha, que a gente já falou, mas de uma forma diferente, mais gostosa. Gente, essa receita fica incrível. Você que gosta da culinária saudável, precisa aproveitar essa receita. É um prato super prático e também com ingredientes fáceis. Você encontra fácil, daqui a pouquinho você aprende junto comigo. Agora sim, é hora de Bem com a Balança. Vamos ver quem aceitou mudar de vida. Olá, bem-vindos ao último episódio do Bem com a Balança. Durante oito semanas, você recebeu várias dicas de como ter um emagrecimento saudável. E também acompanhou algumas histórias. O Anderson e o Vanderlei nos mostraram que mesmo com uma lesão, é possível dar a volta por cima e continuar praticando o exercício físico. A Exilda aprendeu que mesmo sem sair de casa, é possível começar a se exercitar. E a Thalita provou que mesmo após uma gestação, é possível ficar de bem com a balança. De bem com a balança te incentivou a tomar decisões. Isso significa estabelecer metas e planejar o seu emagrecimento. O ser humano já sabe de todas as coisas. A questão é amadurecer e colocar em prática. E para isso eu preciso ter foco. O que realmente eu quero? Eu estou acima do peso, mas eu estou bem? O que me leva a emagrecer? Qual é o meu desejo? E tem ser humano que às vezes se incomoda com um simples comentário, uma simples piadinha. Ele já se incomoda e já fala, não, nunca mais eu vou ouvir isso. Depois disso que eu ouvi, vai ser hoje que eu vou iniciar mesmo a minha educação alimentar, minha atividade física e eu vou até o fim. E tem outros que precisam de uma abordagem, de um tratamento psicológico e também de um tratamento direcionado. Antes de iniciar, tem que ter essa organização, essa proposta para poder executar. Então, antes de mais nada, eu vou amadurecer a minha mente. Uma coisa é meu corpo. Meu corpo está gordinho e eu estou notando que eu preciso mudar. E outra coisa é a minha mente, que eu tenho aquele hábito, aquele costume de estar comendo o tempo todo. Então, eu preciso emagrecer e exercitar a minha mente. Emagrecer a minha mente primeiro, né? E para estar emagrecendo o meu corpo. A gente tem que ter metas, objetivos e cumprir as nossas decisões sempre. Amadurecer a ideia, trabalhar em cima daquilo e cumprir as nossas decisões. Que a gente chega, né? Sempre consegue. Outros passos que nós vamos relembrar estão relacionados ao que você come e ao que você bebe. Estamos falando da alimentação saudável e da ingestão de água. A alimentação é muito importante, né? Porque o que acontece? Quando a gente pensa em emagrecer, a gente tem que melhorar a qualidade da alimentação e, principalmente, assim, reduzir um pouco o valor calórico e melhorar, principalmente, a qualidade para que haja um déficit calórico para a pessoa conseguir perder peso, né? E se você não fizer esse déficit calórico, você não consegue ter a perda de peso correta. Quando a gente pensa no emagrecimento, eu sempre falo, gente, em primeiro lugar é a saúde. Porque se você se alimenta de forma saudável, o emagrecimento vem como consequência. O problema maior da alimentação é quando a gente introduz muito industrializados dentro do nosso dia a dia, né? Porque os industrializados, eles podem ter tantos produtos químicos lá dentro que essa química vai deixar o nosso metabolismo muito mais lento, fazendo com que a gente ganhe bastante peso. Então, se o intuito é perder peso, quanto mais natural a alimentação puder ser, melhor. Porque isso vai acelerar o metabolismo e isso vai levar a uma perda de peso significativa. Então, aqueles alimentos que têm muito... Acho que são três conservantes que são os piores que têm. Que é o glutamato monossódico, que está em praticamente tudo que é bem salgado e industrializado. E o nitrito e nitrato de sódio que estão nas carnes processadas. Esses três alimentos, eles prejudicam muito a nossa saúde. O glutamato monossódico, principalmente destruindo toda a parte de neurônios, antecipando, inclusive, um Alzheimer, né? E o nitrito e nitrato de sódio, eles conseguem destruir as nossas células boas, podendo levar, inclusive, a um câncer, né? Dependendo do consumo que você conduz, do tanto que você consome. Então, assim, se fosse para eleger os piores, são esses alimentos que têm vida longa de prasteleira, principalmente as carnes mecanicamente processadas. Todas as carnes mecanicamente processadas vão ter esses três conservantes, que são os piores que a gente pode consumir. O que eu adoro no Brasil é que a gente tem as feiras livres, né? Então, a gente tem uma variedade muito grande, por um valor super acessível, né? Principalmente, se você vai no final da feira, o valor é muito interessante. E aí, eu sempre falo para os pacientes, pensar em cores. Por quê? Cada cor tem um nutriente específico. Então, toda semana, o ideal é que a gente tenha uma alimentação variada nas cores. Eu não preciso fazer um prato colorido todo dia, mas a minha semana, ela tem que ser colorida. Então, toda semana, eu tenho que passar por algum alimento que seja verde claro, um verde escuro, um vermelho, um laranja e um roxo ou preto. E aí, o ideal é que varie, né? Tanto com legume e verdura ou a fruta. Então, por exemplo, hoje eu já comi tomate, então eu não vou comer uma melancia, porque os dois são vermelhos. Então, se eu já comi um tomate, deixa eu comer um kiwi, que ele é verde, aí pelo menos eu vou variando as cores. Então, quando as pessoas não têm muito noção de qual tipo que comer e como comer, eu sempre falo, gente, pensa em cores, porque cada cor tem um tipo de nutriente, aí eu acho que fica fácil. E pensa na semana. A semana inteira, você tem que ter comido pelo menos uma dessas cores. Porque aí, eu acho que fica muito mais fácil de montar uma alimentação saudável. Eu trabalho com reeducação, porque eu acho que assim, se você aprende a comer de uma vez por todas, você não tem o ganho de peso. E o que eu acho mais legal é que durante a consulta, as pessoas ficam assim, não, mas você está passando muita comida, eu não vou conseguir comer isso, eu vou engordar. Eu fico, gente, você não engorda porque você está comendo comida de verdade. A partir do momento que você começa a comer comida de verdade, você enche o seu corpo de nutriente e isso acelera o teu metabolismo e faz com que haja perda de peso. Aqui no consultório, eu não faço medicamento para nenhum dos meus pacientes, inclusive, porque nutricionista nem pode. Eu quase não uso fitoterápico e todos eles têm a perda de peso, só comendo comida de verdade. O exercício físico é protagonista no seu emagrecimento. Ele acelera o seu metabolismo, transforma a gordura em energia e, além de emagrecer, ainda previne lesões e doenças. Hoje o meu tchau é com dor no coração, mas antes eu queria deixar algumas palavrinhas para vocês. Dizer que foi muito bom estar aqui, eu espero que as dicas e as histórias tenham incentivado você a mudar de vida, a ter um estilo de vida mais saudável. E eu queria deixar mais um recadinho, que você se colocasse em primeiro lugar na sua vida. Que o trabalho é importante, os filhos, todos os afazeres da casa é importante? É, mas você é a pessoa mais importante. Eu fico por aqui. Tchau! Você sabe o que é bom para deixar os cabelos mais brilhosos e a pele mais macia? Existem milhões de soluções no mercado, mas será que elas realmente funcionam? Você fica sabendo agora os mitos e verdades sobre a saúde da pele e do cabelo. É verdade que pó de argila ajuda a retirar espinhas? Sim, é verdade que a argila em pó ajuda a normalizar a oleosidade da pele, não retirar a espinha. Porque ela tem ação desintoxicante, faz uma breve esfoliação na pele contra a oleosidade. É verdade que a estria branca sai? Não, as estrias brancas não saem da pele, porque as estrias são um rompimento da pele. Não tem nada que vai tirar. A gente consegue amenizar com eletroterapias, com ácidos. Em casa você pode fazer uma hidratação e uma esfoliação profunda para amenizar, mas nada tira. É verdade que abacate é bom para a pele? Sim, é verdade. O abacate faz bem para a pele, além de ser uma fruta saborosa, ela é uma fruta que tem multivitaminas. Contém vitaminas C, B6 e vitaminas A e E. Ela dá hidratação e luminosidade na pele. Vou passar para vocês uma receitinha bem básica para fazer em casa. Após lavar a pele, com sabonete próprio para a sua pele, faça uma máscara com uma polva de abacate, duas colheres de sopa de mel, misture bem, aplique no rosto durante 20 minutos. Remova depois com água.